Eu quero saudar os irmãos a paz do Senhor, pra mim é motivo de bastante alegria, amados, de estar aqui, pela primeira vez aqui nesse templo maravilhoso, lindo, vocês estão de parabéns, e também estou muito feliz de estar com o nosso amigo e o nosso pastor presidente, o pastor Claudio Munhoz, Deus abençoe a sua família, o André, o Rodrigo, né, toda a sua família, Nadine, Juliana, irmão Fanda, Deus abençoe, e fico feliz aqui também em ver alguns irmãos meus, né, glória a Jesus, todos os nossos irmãos aqui, né, pastor Diniz, João Cruz, Deus abençoe, e pastor Pedro também, nós sempre estamos encontrando em congresso, né pastor, ministrando e a gente está nos louvando a Deus, Eu vou louvar o Senhor com esse louvor, aleluia, eu creio que todos conhecem, você ajuda a nos louvar, olha que coisa boa, eu vou cantar com a orquestra, Deus abençoe, maestro, amém? Aleluia, 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 Jesus, aleluia, Jesus, é para Ti esse louvor, Pai, toda honra e toda glória é para Ti, meu Deus, Senhor, venha a mudar, mudar meus pensamentos, Senhor, bendita am instead. Responta os meus meus sonhos E meus sentimentos Bem chegando É o que eu mais quero Por onde tenho andado, sempre está no pé. Enchi o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre está no pé. 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 Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Por onde tenho andado, sempre está no pé. Por onde tenho andado, sempre está no pé.